Olá, nosso tema de hoje é meditação sobre liderar com alegria e orar pela alegria dos líderes. Existe profunda alegria em ser amado. Este sentimento não é uma força superficial ou um bem-estar passageiro. Está arraigado no coração que Deus moldou e, na verdade, escrita em Efésios, capítulo 2, versículo 7. Este versículo diz que o alvo de Deus em nos salvar é mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Medite nisto. Se meditarmos por um momento, você verá que é surpreendente. Considere estes fatos. Primeiro, Deus é grandiosamente disposto para conosco e tensiona nos mostrar bondade profusa. Ele planejou séculos vindouros para cumprirem o propósito de mostrar as imensuráveis riquezas da sua graça em bondade para conosco. A quantidade desta graça e bondade é descrita em termos de riqueza e o grau da riqueza é chamado imensurável. Mas a suprema riqueza da sua graça não é como um depósito fora de alcance em um banco. É algo que Deus tensiona mostrar e demonstrar para nós. Toda a quantia será sacada e gastada em nós. O escopo e a variedade da bondade de Deus para conosco são tão grandes que para se realizarem não tomaram apenas um ano e sim múltiplos séculos vindouros. Isto significa apenas que a bondade de Deus nunca se esgotará. Deus nunca deixará de ter novas maneiras de nos alegrar no profundo gozo de sermos amados. A riqueza da graça de Deus é imensurável. Ele precisará de toda a eternidade para nos mostrar a sua bondade. Isto é o que significa ser Deus. Em Deus há sempre mais a conhecer, admirar e desfrutar. Isto me torna muito feliz. É importante que eu e todos os líderes de igreja sintamos-nos felizes em nossa obra. Ou, como a Bíblia afirma, que sirvamos ao Senhor com alegria. Salmo 100, 2. Porque é tão importante que sejamos felizes no amor de Deus enquanto cumprimos o nosso ministério. Porque a Bíblia diz que uma igreja experimenta amor por intermédio da felicidade de seus líderes. Considere isso. Hebreus 13, 17 diz Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas para que faça isto com alegria e não gemendo. Porque isto não aproveita vós outros. Não há qualquer vantagem para uma igreja quando seus líderes não sentem alegria no ministério. E para um líder, não ser bênção numa igreja é uma expressão de falta de amor. Por isso, quando os líderes cumprem seu ministério com tristeza, como se fosse uma coisa opressiva, a igreja experimenta menos proveito. Por consequente, os líderes não expressam uma atitude amável quando servem com tristeza. Porque não há qualquer vantagem para a igreja. A igreja obtém seu maior proveito espiritual quando seus líderes servem com alegria. Se você ama a igreja de Cristo, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, como dizem Atos 20 e 28, exorto a orar pela felicidade dos seus líderes, os líderes da sua igreja. E visto que você sabe que a mais profunda e douradora felicidade procede de ser amado por Deus, rogue que eles sejam cheios da realidade. Como está em Efésios 2, 7, o irrevogável propósito de Deus é passar os séculos vindouros, mostrando a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Assim, os líderes de sua igreja se tornarão felizes por serem amados e vocês serão amados na felicidade deles. Tudo isso virá de Deus, cuja felicidade transborda em amor sobre todos os que esperam nele, conforme as palavras do salmista. agrada-te, agrade-se do Senhor, dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Oremos a Deus. Meu Pai, eu oro por todos os líderes que têm a missão difícil de pastorear o teu rebanho. E muitas vezes o fazem com tristeza, levando assim a igreja inteira às consequências desse ato que não é bom. Oro pelos pastores, dos grandes aos pequenos, porque para o Senhor todos são iguais. Que o Senhor lhes dê sabedoria para que apacentem o teu rebanho na direção do Senhor, com temor e tremor, sendo luzes para que as igrejas sejam abençoadas e contem com a plenitude da tua graça, meu Pai. Te agradeço hoje e sempre. Amém. Desejo a todos os pastores, líderes, que se aprofundem cada dia com humildade e com sabedoria. Busquem de Deus. Peça a Ele que te dará para que você cuide e apacente o rebanho de Cristo neste mundo. No próximo programa, mais um tema para você. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você.